Fala galera, aqui é o Habit e no vídeo de hoje eu estou de volta com Taste Planet Forever Desta vez terminando a fase da abelha e começando a fase do tubarão maneirão Beleza? A fase do tubarão maneirão Estamos aqui na primeira fase, então não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Bora dar um play e bora jogar Tá, eu sou um tubarão gordão comendo uns peixinhos pequenininhos Olha, eu comecei com 5 milímetros Vamos lá, 5 milímetros é um peixe e um tubarão muito pequenininho, velho 5 milímetros? Desta vez aqui, menor ainda, menor que 1 centímetro, velho Muito pequenininho Estou ficando gordinho Vou comer mais peixes maneirões Caraca, dá para descer Nossa, descer não tem uns peixes diferentes? Aqui não consigo comer nada ainda Consigo comer essas flores do mar Caraca, não tanto! Peguei um monte E já apareceu uns peixes diferentão Porque agora eu já tenho 4 centímetros de tamanho Sou um micro tubarão, velho Vai, bota micro nisso, é muito pequenininho Ó, já apareceu um peixe maior Não pode relar nos peixes maiores Porque eles me causam ferimento e eu perco de tamanho 8 centímetros Opa, essa... Ó, consegui comer Nossa, agora eu já consigo pegar uns peixes maiores Estou com 10 centímetros de tamanho Tá, tá começando a aparecer uns... Olha o tamanho dessa flores Cara, esqueça que eu não posso brincar Fico brincando e não consigo as 3 estrelas Caraca, não é lá na água viva, velho Nossa, dá para pular para o outro lado Calma aí Cuidado com o super peixe gigantesco Mas aqui também não tem mais nada, né Vou pular para o outro lado Peixes, 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 peixes Come, beleza Agora eu consigo comer água viva Meu Deus Será que tem água viva para cá também? Tem, velho Caraca, velho Quanto você gosta para comer? Mais água viva, água viva Esse ainda eu não consigo Consigo esse daqui Ah, eu consigo comer o pato já Vai, come Porque eu consigo comer alguma coisa? Come boa Tem que ser rapidão Caraca, velho Estou conseguindo Estou muito gordo Estou muito gordo, cara Nossa Finalizei Boa demais Fui mal nessa fase, né Quase uma estrela Foi mal demais Bora para a fase 2 Tá, pelo jeito tem que comer Bastante caranguejo Comendo esses caranguejos Essa fase eu sinto Que vai dar para conseguir Três estrelas Então vamos Super rapidão Eu acho que eu vou conseguir Três estrelas nela Vamos ver 48 centímetros Cara, eu quero ver Quando virar o maior Tubarão do mundo, cara Nossa, cara Vamos lá Vai finalizar Finalizei Quantas estrelas? Três estrelas Velho É muito difícil conseguir Três estrelas Nesse joguinho Maneirão Bora continuar Bora para a próxima fase Você é uma geleia? Nossa Ah, meu Deus Essa é difícil, velho Eu só posso pegar As águas-vivas pequenininhas Essa fase é chata Velho É difícil demais Nossa, mano Pega Nossa O negócio vai ser complicado, velho Essa Legal que aparece uma flechinha Quando eu posso comer Água-viva, né Essa não Nossa, velho Essa consigo Essa consigo Boa Cara, precisa de muita Concentração nesse jogo Uma pequen... Uma grandona Que você pega Você perde um monte De tamanho Vai, 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 vai Tudo rápido Tô conseguindo pegar Quase todas Vai, 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 vai Nossa, velho Tem umas muito grandonas Meu Deus do céu Vai, tô pegando Quase todas Já Acho que agora Tô pegando todas Peguei todas Finalizei Uma estrela e meia Beleza Bora para a próxima fase Beleza Tô com seis centímetros Pega Nossa Mas Que fase esquisita, cara Não tem nada Não tem um peixe Tem pouca coisa mesmo Nossa Eu tenho que ficar aqui Ah, eles vão saindo das moitas Beleza Nossa, velho Pouquíssimo alimento Agora eu consigo comer Despejar Tá, os peixes vão saindo aqui Dessas algas marinhas aqui E eu tenho que ir comendo Esse peixinho, velho Tem que ser rápido Esse é aquele tipo de fase Que você precisa ter paciência Porque é muito demorado, velho Você tem que ficar procurando Esperando os bichinhos saírem E você vai lá E ainda leva um golpe Do grandão Que que é isso, velho Eu tô crescendo Aqui a pouco Eu consigo pegar esse grandão Consegui Agora é sucesso, velho Eu acho que daqui a pouco Eu consigo comer essas algas Tudo Daí eu vou Vou crescer rapidão Tem alguma coisa pra cá? Não tem nada Não tem nada Aí, caraca Acabou demais, velho Agora sim Olha o tanto de peixe aqui Nossa, o bode de peixe Consegui comer as algas? Aí, agora eu consigo comer Todas as algas, velho Agora vai rapidão Voltou Nossa, meu tamanho Ficou gigantesco Vai, vai, vai Boa Acabou Então no começo Você precisa de paciência Depois é só Sair comendo tudo, velho Mas as três estrelas Que é bom Eu não ganho nada, velho Bora pra fase 5 Vou conseguir três estrelas agora, velho Rapidão Vamos tentar Ser o mais rápido possível Super rápido Vamos lá Nossa, mas tem um cara Que Nossa, velho Eu tenho que comer os patos Olha esse cara Frenético Eu meti atrás de mim Olha aqui, cara Nossa, velho Nossa Nossa, mas tá difícil Pegar os patos aqui Acho que o negócio É afundando Tá, tem uns peixe Grandão aqui Não, velho Sai daqui Caraca, velho Esses caras gigantescos Atrás de mim Caraca Desvia, desvia Desvia, desvia Desvia, desvia Agora eu já consegui pegar o patão gigante Cara, eu tenho que comer esses humanos aqui, velho Estão me atrapalhando muito Daqui a pouco eu consigo comer os humanos E já era, velho Nossa, o tamanho de safoca Aê, rapaz Consegui comer o humano Vem pra cá agora, cara Cadê você, humano? Cadê o outro? Ah, seu besta Vem cá, então Cadê a focona? Nossa, eu não consigo comer a focona ainda Caraca Que focona gigante Agora eu comi ela Nem compensa pegar esses patos Nossa, eu mei tomais ainda Nossa, tem uma baleia gigantesca Tá Tô com 1,70m Beleza Agora eu sou um tubarão de verdade Mesmo Agora eu sou um tubarão respeitável Aqui no mar, velho Come, 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 come Vamos ver se tem alguma coisa aqui no fundo Não tem nada Aê, baleia, baleirona Ha, ha Aí, já consegui comer o tubarão Cara, agora já tô virando O maior tubarão do... Do... Do mar aqui, velho Já sou o maior tubarão do mar, já Nada no mar é capaz de ganhar de mim Só a baleia Mas as baleias são inofensivas A baleia não vai querer me matar, né? Nossa senhora Não, velho Lá viu não, né, cara? Nossa, eu pego Um tamanho de gigantesca Nossa, eu meitou Caraca, velho Essas baleias Ah, a baleia não faz nada, né? Porque as baleias são inofensivas Aí, já consegui pegar as baleias menor Boa demais, velho Agora vai ser rápido Tô louco, cara Vai, 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 vai Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal A Booty Gamer E ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos que eu postar Nossa Nossa, mas eu não consigo comer ainda Que o naviozão gigante, velho Agora eu consigo comer E vou finalizar A fase valerona Vamos lá Finaliza, cara Ainda não finalizei Finalizei Meu Deus Que demora, velho Fui muito mal nessa fase Mas tá bom Bem legal mesmo Beleza, vamos para a fase 6 Nossa, velho Difícil as pegar, hein Calma Essas estrelas aqui são venenosas, velho Vamos lá, vamos lá Rapidão, rapidão, rapidão Já consegui pegar todas já Vamos comer o tubarão gordaço, velho Gordaço, gordaço, gordaço Ah, é as foquinhas que tão tacando Rapidinho E a gente já finaliza Essa fase Sexta fase maneirona Galera, então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Tubarão gordo Por quê? Porque além de grande Esse tubarão é gordo pra caramba Então comenta aí embaixo nos comentários Tubarão gordo Finalizão Três estrelas, caraca Eu tinha certeza que não ia conseguir três estrelas Meu Deus Galera, com essas três estrelas Nós vamos ficando por aqui E no próximo vídeo Eu vou finalizar a fase do tubarão maneirão Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber todos os vídeos Valeu Tchau